O EBCM fica aqui no fundo, o que significa remover essa entrada de ar. E ela sai bem fácil. Não tão fácil assim. Essa pequena unidade aqui controla o ABS e o controle de tração. E todos esses minúsculos solenoides agem como atuadores, enviando os sinais pelo carro para evitar que as rodas travem e para manter a tração enquanto você acelera. E é isso que está aparecendo como erro no nosso painel. Mike! Caramba, foi rápido. Tá, pega isso aqui, eu pego isso aqui. Eu vou examinar isso aqui e consertar ou jogar fora ou comprar um novo, sei lá. Fez a embreagem? Ah, fiz. Foi bastante. Isso aqui foi fácil. Tá, então tá consertado. Tudo feito. Perfeito, tudo bem. Eu vou fazer isso quando eu terminar o chá. Não tem um biscoitinho? Não. A gente quer tirar o máximo de energia do motor desse Corvette. E tem uma coisa importante que eu posso abordar que vai resolver dois problemas de uma só vez. A maioria dos motores faz uso do que se chama de balanceador harmônico. E nesse Corvette está incorporado dentro da polia dianteira inferior. Ele tem um trabalho muito importante. Porque se você imaginar, dentro do motor aqui tem aquelas partes mecânicas girando em velocidades insanas. Você tem a força da explosão dentro do cilindro para fazer um trabalho. O eixo da manivela girar. E como resultado do giro do virabrequim, é claro, os motores vibram. E a natureza da fera. Agora sozinha, a manivela iria, em voltas muito simples, girar e bater. Não importa o quão equilibrada esteja. Explicando de outra forma, trata-se de proteger as vibrações de torção da manivela. Isso vai ajudar a proteger os rolamentos principais e a própria manivela. E além disso, e isso é muito, muito legal, também mostra vibrações de alta frequência que podem afetar o resto do carro. A parte harmônica do nome é importante. O trabalho é evitar o acúmulo de vibrações que podem se harmonizar, tornando-as prejudiciais ao resto do carro. É da mesma forma que um cantor de ópera treinado pode quebrar uma taça de vinho apenas com a voz, combinando com a frequência ressonante do próprio vidro. O cantor está se harmonizando com o vidro. Cada componente do carro tem suas próprias frequências. Se a manivela pudesse transmitir frequências correspondentes, danificaria outras partes do carro. Das vedações da janela, a maçaleta da porta, a bomba de água, quem sabe? Assim, o balanceamento uniforme é como a polícia de vibração, amortecendo a frequência e protegendo o resto do carro. Eu soltei a substrutura o suficiente para abaixá-la, só um pouquinho, para tirar o rack da direção. Perfeito. E aqui está a polia inferior. Isso vai ser um pesadelo para sair, porque está pressionado no que é chamado de ajustagem fixa. E é preso por esse parafuso aqui, chamado parafuso de estiramento, que é apelidado de parafuso torto. O que eu fiz foi deixar o carro engatado, além de acionar o freio de estacionamento. Mas isso não vai ser o suficiente, então eu cortei uma parte do tubo para me dar um pouco de alavancagem. Agora ele vai girar alguns centímetros, o que é basicamente uma mola de embreagem. Mas depois disso, ele vai travar. E aí, com um pouco de força extra, vai sair facinho. E aí, com um pouco de força extra, vai sair facinho.